Dizem-nos que o Tomás tem uma estante e depois dizem-nos que a tabela mostra quantos livros existem em cada prateleira. Bem, desta estante, obviamente. Então, temos aqui a primeira prateleira que tem 19 livros, depois a segunda tem 24, a terceira 32 e a quarta tem 7 livros. Depois perguntam-nos quantos livros existem no total nas estantes. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, se nós queremos saber quantos livros existem no total, então o que nós temos de fazer é adicionar aqui estas quantidades. Temos de ver quanto é que é 19 mais 24 mais 32 mais 7. Temos de calcular 19 mais 24 mais 32 mais 7. Então, como é que nós podemos fazer aqui esta conta? Bom, a forma como eu gosto de pensar isto é de compor aqui estes números. Reparem que 19 é a mesma coisa que uma dezena mais 9 unidades e assim por diante. Então, nós vamos pegar aqui neste 19 e vamos dizer que é a mesma coisa que ter 10, ou seja, uma dezena mais 9 unidades. E o mesmo agora para este 24. Reparem que 24 é a mesma coisa que 2 dezenas, este 2 representa 2 dezenas, portanto, nós colocamos aqui 20, 2 dezenas mais 4 unidades. Agora, temos aqui o 32. Bem, o 32 é a mesma coisa que 3 dezenas mais 2 unidades. É a mesma coisa que 30 mais 2. Bom, e finalmente temos aqui o 7. Este 7 aqui é a mesma coisa que 7 unidades. Não há aqui nenhumas dezenas. Então, indicamos simplesmente aqui 7. Bom, e agora qual é que é a minha ideia? A minha ideia agora é adicionar aqui este número de dezenas com este número de dezenas com este número de dezenas. Então, nós vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui este 10, que veio aqui deste 1. Vamos escrever aqui 10, mais este 20. Reparem que este 20 veio aqui deste 2. Já colocámos este. Vou só riscar para saber que já colocámos este 10. Agora, vamos colocar aqui o 20. Depois, vamos colocar aqui este 30. Reparem que este 30 veio aqui deste 3. Nós vamos colocar aqui o 30. E agora, podemos adicionar todas estas dezenas. Mas antes de fazer isso, vamos escrever aqui as unidades que sobraram. Então, sobraram 9 unidades. Sobraram aqui 9 unidades daqui, mais 4 daqui, mais 2 daqui e mais 7 daqui. Então, agora o que podemos fazer é adicionar aqui todos estes. Aqui temos 10 mais 20, que dá 30, e 30 mais 30 vai dar 60. Então, toda esta parte aqui, toda esta parte aqui vai dar 60. Que é a mesma coisa que dizer que tenho 1 dezena, mais 2 dezenas, mais 3 dezenas. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Então, tenho 6 dezenas, que é a mesma coisa que 60. Bom, e aqui temos o quê? Bom, aqui podemos fazer talvez assim. Temos aqui 9, depois podemos adicionar o 2 com 7. Reparem que 7 mais 2 vai dar 9 também. Isto aqui é a mesma coisa que 9. 9 mais 9 vai dar 18. Portanto, temos 18 mais 4. Vamos escrever aqui. 18 mais 4. Então, isto aqui vai ser o mesmo que ter 60. E reparem que 18 mais 4, nós podemos pegar aqui em 2 destes 4 e juntar aqui ao 18 para fazer 20. Então, nós podemos reescrever isto como sendo 60 mais 20 mais 2. E porquê que fizemos isto? Porque agora temos aqui 6 dezenas mais 2 dezenas. E 6 dezenas mais 2 dezenas é a mesma coisa que 8 dezenas. Então, 6 dezenas mais 2 dezenas é a mesma coisa que 8 dezenas. Ou seja, 80. 80 e sobra aqui este 2. Ainda temos de adicionar este 2. Então, quanto é que isto vai dar? Rufem os tambores. Temos aqui 80 mais 2, que é a mesma coisa que 82. 82 livros. O Tomás tem na sua estante, no total, 82 livros. O Tomás tem na sua estante, no total, 83 milhos. 68 milho. 88 milfros. ECŐ 1. 80 milho. 80 milho. 89 milho. 80 milho.